Olá aqui é Maria Helena Savino e hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de vídeos é sobre conceitos básicos de qualidade bom é o conceito de hoje vai ser ação corretiva a ação corretiva é um conceito muito comum ele aparece em todas as normas e gera assim algumas dúvidas em relação aos profissionais então antes de começar a falar efetivamente de ação corretiva nós precisamos falar de um item que é muito relevante que é a comunicação a comunicação das empresas é um dos grandes gargalos é um dos grandes problemas e para se aplicar o conceito de ação corretiva o processo de comunicação da empresa ele tem que estar muito bem estabelecido é as pessoas têm que colocar as informações disponíveis colocar as dúvidas estarem sempre atentas aos momentos em que elas vão precisar levar isso para o parceiro para o colega de trabalho então a comunicação é absolutamente relevante no momento de se aplicar o conceito de ações corretivas de se aplicar a prática esse conceito é importante que você esteja sem que você tenha sempre em mente o valor e a importância da comunicação da empresa a comunicação ela se dá quando existe um emissor de uma informação o receptor e após a recepção dessa informação haja uma mudança haja uma um retorno é um exemplo bem simples é você marca uma reunião e mandou um e-mail no dia da reunião a pessoa não aparece a pessoa fala eu não recebi o e-mail e você diz eu enviei o e-mail mas você enviou o e-mail mas não houve comunicação então sempre tem que haver um retorno se você enviou um e-mail você tem que pedir para essa pessoa confirmar o recebimento desse e-mail né dizer que sim eu recebi então ela já está ciente de que tem uma reunião amanhã tá certo então a essa imagem que estou mostrando para vocês aqui ela vai refletir direito a uma forma de demonstrar para você como que a comunicação é importante na empresa nós temos aqui dez imagens de um projeto onde o a pessoa que desejou o projeto pediu um balanço numa árvore e aí vocês vão ver que existem dez imagens do mesmo projeto ou seja quem elaborou o projeto pensou de um jeito quem executou a pessoa do jeito o engenheiro de outro o arquiteto então você vai ver nessa imagem aqui que no final das contas é a comunicação não foi efetiva quer dizer um único pedido gerou dez possibilidades de um projeto final então esse slide essa imagem marca muito bem como que a empresa tem que ter é um processo de comunicação bastante efetivo para que o seu sistema da qualidade possa rodar de forma adequada que você possa ter bons resultados no caso aqui da videoaula de hoje nós estamos falando das ações corretivas mas essa questão da comunicação ela vale para qualquer tipo de processo dentro de uma empresa tá bom então alguns conceitos importantes um conceito muito falado em qualidade é a famosa não conformidade tá certo até coloquei uma imagem até engraçada e desses cinco operários de uma ferrovia que você pode perceber que tem uma coisa errada nessa ferrovia então o que que é uma não conformidade a não conformidade é o não atendimento a um requisito especificado seja numa norma por exemplo vamos falar de normas de qualidade no laboratório uma norma ISO 17025 uma norma uma PALC ONAR até mesmo uma ISO 9001 que é uma norma mais de gestão mas ela também pode ser aplicada em laboratórios né eu vou falar dessas normas numa próxima videoaula então se existe um requisito especificado existe uma não conformidade eu vou dar um exemplo prático existe uma um item na norma que diz que os equipamentos devem estar calibrados e que o laboratório deve ter um planejamento né um cronograma de calibrações então se você estabeleceu que naquela data digamos o mês de abril a sua balança deve estar calibrada se no mês de maio a balança não estiver calibrada isso é uma não conformidade porque estava escrito determinado que a calibração deveria ter sido realizada em abril é muito importante esse conceito porque às vezes acontece de em algumas avaliações né ou seja uma auditoria interna ou até mesmo uma avaliação externa o laboratório ele recebe uma não conformidade e às vezes você não sabe de onde existe uma frase que é muito interessante que as pessoas perguntam mas está escrito onde na verdade quando ela pergunta está escrito onde é qual o requisito que eu não estou cumprindo ou seja para haver uma não conformidade deve existir um requisito que está sendo descumprido e em normas de qualidade né existem n requisitos então você tem a norma vamos pegar 17.025 você tem 17.025 com seus requisitos então se não cumprir um requisito de 17.025 não conformidade porém você também tem o seu manual da qualidade os seus procedimentos internos as instrução instruções de uso dos seus equipamentos e se você deixa de cumprir também aqueles requisitos internos dos seus procedimentos na última videoaula nós falamos dos documentos da qualidade você também está promovendo uma não conformidade então não conformidade é o não cumprimento de um requisito especificado seja numa norma externa seja nos seus documentos internos ok bom o que acontece se ocorrer uma não conformidade o laboratório tem duas opções ele toma uma medida imediata para corrigir o problema né que é a famosa correção ou ele parte imediatamente pela ação corretiva que é o tema de hoje mas então antes vamos falar de correção a correção é aquela medida que o laboratório que a pessoa que o pessoal né o técnico toma no momento que ele identificou uma não conformidade por exemplo é uma uma um fusível queimou quando o fusível queimou é a primeira coisa primeira medida a ser feita se você tiver trabalhando no equipamento que exige que esse fusível esteja funcionando você vai suspender a realização daquela análise resolveu então eu fiz a primeira correção parei a análise bom o que eu faço em seguida bom eu vou trocar o fusível ok eu troquei o fusível eu tomei uma uma medida de correção então a correção é uma medida imediata independente do grau ou do nível de dificuldade de resolução desse problema eu gosto de dar um exemplo muito simples mas que ele é bastante efetivo hoje nós estamos no dia chuvoso de repente no meio dessa videoaula começa uma chuva e uma goteira começa a cair aqui na minha sala qual a primeira medida a ser tomada para resolver o problema da goteira eu corro e pego balde porque eu não posso parar a gravação para ir subir no telhado e resolver o problema da goteira então qualquer medida corretiva desculpa qual que é a correção eu coloco balde e continuo o meu trabalho a chuva para eu tiro balde e vou tomar medidas para buscar a causa dessa goteira eu vou analisar porque dessa goteira será que quebrou uma telha será que estourou um cano e aí eu subo eu não eu peço a pessoa da manutenção ela sobe verifica se é tem algum problema em cima então quando eu quando o técnico da manutenção vai até o telhado ele está buscando a causa da goteira a causa do problema então nesse caso nós já estamos aplicando o conceito de ação corretiva ação corretiva é são medidas tomadas para analisar a causa de um problema tratar essa causa na raiz e resolver o problema onde está ocorrendo no caso específico da goteira se eu troco a tela posso continuar a minha aula tranquilamente porque não vai dar mais goteiras então o problema estava aqui na minha sala mas a raiz a causa desse problema estava no telhado então existe uma diferença bem importante correção é medida tomada imediatamente após identificação de um problema e ação corretiva é a medida tomada após ação corretiva é a medida onde eu vou buscar a causa do problema identificando a causa raiz eu trato o problema na raiz e resolve o problema na prática tá certo bom é vou dar alguns exemplos de ações corretivas em laboratórios para que possa existir assim uma ilustração né vamos levar para a prática esse conceito simples que eu falei para você tá certo eu vou dar um exemplo de um equipamento né o equipamento um cromatógrafo ou espectrofotômetro que é um equipamento mais simples você usa que o espectrofotômetro trabalha né com lâmpadas ele tem lâmpada dentro da sua constituição vou falar de maneira bem simples porque pode ter pessoas que não sabiam o que é o espectrofotômetro mas enfim ele trabalha com lâmpada uma lâmpada de um equipamento ela pode queimar assim como uma lâmpada uma lâmpada da sua casa uma lâmpada do seu carro ela queima então quando uma lâmpada queima a primeira medida a ser tomada é trocar a lâmpada no laboratório uma boa prática é mesmo que seja simples queimar uma lâmpada você registre que essa lâmpada queimou enfim trocar a lâmpada vida que segue continua fazendo a análise porém dois dias depois a lâmpada queima novamente bom não é comum nem a lâmpada do seu carro nem da sua casa muito menos de um espectrofotômetro queimar dois dias depois de ser trocada então isso levanta uma preocupação não é possível que um equipamento queime lâmpada a cada dois dias então eu vou fazer o que eu vou parar o processo e buscar analisar o motivo pelo qual essa lâmpada queimou de novo então eu não vou não vou continuar fazendo a análise esperando daqui dois dias a lâmpada queime porque isso é caro traz prejuízos para o laboratório então a ação corretiva ela é um processo mais ampliado onde deve haver uma análise crítica da situação agora na rotina do laboratório nós temos que estar sempre atentos a qualquer desvio qualquer situação que possa levar a uma ação corretiva se queimou a lâmpada pela primeira vez eu não vou abrir uma ação corretiva investigar a causa quer dizer o técnico profissional ele precisa ter uma análise crítica estar sempre atento para tomar as medidas adequadas às situações bem enfim hoje o tema da nossa aula foi ação corretiva é esse vídeo tem a nossa descrição aqui a descrição do nosso blog estará também disponível no YouTube eu convido a você a assinar o nosso canal para que você receba em primeira mão todas as nossas atualizações muito obrigada e até a próxima vídeo-aula muito obrigada e até a próxima vídeo-aula